Fala galera! Beleza? Como corrigir a escoliose? Quais exercícios são recomendados e quais exercícios devem ser evitados pelo indivíduo escoliótico? Vem comigo que eu vou contar tudo pra você! A escoliose é caracterizada pela curvatura lateral da coluna no plano frontal, aonde ela não deveria ter essa curvatura. O normal seria a coluna vertebral ser retilínea. E existem dois tipos de escoliose, a escoliose em C e a escoliose em S. A escoliose pode ser facilmente identificada através do simetrógrafo, que é esse instrumento aqui, onde nós, professores de educação física, utilizamos para avaliar os nossos alunos. Pode ser identificada também por um simples teste, onde o indivíduo abaixa e toca com a mão na ponta dos pés, ou também através do raio-x. A causa da escoliose pode ser por músculos enfraquecidos de um hemisfério corporal, Mas a maioria dos casos tem causa idiopática, ou seja, não se sabe a verdadeira causa da escoliose. Enfim, como corrigir a escoliose? Isso depende muito do grau de escoliose. É uma escoliose simples ou uma escoliose acentuada? As curvaturas torácicas entre 45 e 50 graus são mais fáceis de serem corrigidas. Basta acrescentar exercícios unilaterais e bilaterais, que podem ser feitos com halteres ou aparelhos articulados. Já a escoliose acentuada, onde a curvatura torácica apresenta entre 70 graus ou mais, pode prejudicar a respiração. A atenção também deve ser voltada à coluna lombar, Pois esta curvatura pode apresentar entre 35 e 40 graus e aumentar ao longo da vida, podendo levar a outras patologias, como por exemplo, pensamento de disco, hernia de disco, espondilolistese e o osteófito marginal, que é conhecido como bico de papagaio. Então, olha que sacada legal! Indivíduos com escoliose acentuada devem evitar exercícios com sobrecarga axial, ou seja, com sobrecarga sobre a coluna. Exercícios estes, como por exemplo, agachamento com barra, afundo com barra, desenvolvimento, francês. Esses exercícios devem ser substituídos por outros, como por exemplo, leg press, elevação lateral, pulo e tríceps, para que não ofereçam riscos ao indivíduo escoliótico. Outro ponto bem importante é que além de fortalecer ambos os lados para equilibrar a musculatura, deve-se fortalecer também o reto abdominal, os obliques e o quadrado lombar. Mas essa estratégia deve ser traçada pelo seu professor, de acordo com a sua necessidade e o grau de escoliose que você apresenta. Lembrando que a boa orientação faz a diferença. Valeu e bons treinos!